Então, pessoal, boa noite, meu nome é Marcos e a gente já vem dando algumas palestras aqui no Hackerspace, que são o Hackerspace que a gente está tentando movimentar. A gente já deu uma sobre OpenCB, nosso livro joga lá atrás. O Ricardo já deu uma sobre Deep Web, mitos, fatos e coisas interessantes do Deep Web. Como comprar heroína. Hã? Como comprar heroína. Como comprar. O meu gravo foi editado. Está gravando. Está gravando, você importa? Está gravando, está gravando. Com o corado e vídeo que o meu estoura fala das chicletes. Então, e aí eu pensei em falar um sobre camera, já que eu gosto de saco de santo com essas coisas, então, cada um precisa do que ele gosta, então, eu pensei em apresentar coisas que eu gosto. Vou fazer uma marca que eu vou utilizar de controle USB. Então, eu fiz o seu, sou o Marcos Paulo. É, prazer, ele me conhece. Eu fiz computação na FURB, acabei por uns 3 anos, no bacharel, sou engenheiro de software nas EPS Systems, temos várias, se eu gostar de seguir, temos várias. Eu mandei patch já pro LibreOffice, pro kernel Linux, então, se alguém usa um dos dois, tem um dedo no meu lá. Um lado bom ou outro, o lado ruim. É, sim. É bom, cara, desculpa. É muito bem a vista, sim. Tira o bug, não, no LibreOffice. Mas tem um bug do Asus aí, e lá no LibreOffice, mas tem um bug do Asus aí, e lá no LibreOffice matando, mas tem um bug do Asus aí. Não é do meio, assim, pra quem mexe com outras coisas, tipo velho, mexe com gelo, mexe com essas coisas assim, nunca viu tão embaixo, né? Então, eu vou pro nosso primeiro, o que que é kernel, né? Já que todo mundo, quem usa Linux, sabe que existe o kernel, mas não sabe direito o que que realmente é. Sobre device drivers, uma visão por cima do que que é. Classes, desses device drivers, não é classe ou de seu objeto, né? São classificações. Input e uma interface device, RIC, né? Como juntar isso tudo pra fazer algo interessante. E referências sobre isso tudo que eu uso aqui, né? Primeiro, o que que eu quero, né? Um gerenciador de recursos. Um sistema operacional e o cara que gerencia tudo aquilo que tem na tua máquina. Ligou a máquina, ah, tem o placa de vídeo, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Tem tantas de giga, então consegue rodar um fonte em Java, no Word. Tem 5 giga de nano, roda o Java. Minecraft. É, Minecraft, Java. Ah, tem o placa de vídeo, tem isso, tem aquilo, então ele acaba gerenciando isso tudo pra ti, né? Então ele acaba dando os acessos. E ele também é aquilo que provê recursos pra que os programas consigam rodar. Por exemplo, fiz uma página leve, PHP, né? Ah, string, pau, né? E o string. Aí quando ele faz isso aí, o kernel vai lá, faz um malloc, né? Por trás dos panos, faz um kernel, um k, malloc, kernel aloqueixo. E aí então ele aloca aquilo ali pra que tu use aquela string. Ah, preciso de uma string, preciso de uma classe, preciso disso. alocar memória, que o Java não tem um nil, né? Mas por baixo dos panos é o kernel que acaba alocando isso pra ti. Então ele é o grande ajudante desses programas que a gente escreve. Ele provê aquilo que o programa precisa, né? Controle de acessos. Mínimo, né? Inicial, do esquema de... Pode entrar? Pô, aí, cara. Tu vem direto, cara? Pô, que honra, hein? Você dá o melhor de mim aí, então. Subiu nível, agora tem que falar certinho as coisas. Então, o kernel também tem controle de acesso, então, ah, não posso acessar isso, não posso acessar aquilo. Pode acessar a barra dev-mail, que é a memória lá do sistema, onde posso chegar e enfiar o dedo onde eu quiser. Então, o kernel tem isso aí também, e eu digo que abaixo dele dá choque, né? Então, abaixo dele é onde está o rádio, onde está ligado lá na tomada. Claro, tirando aquelas controladoras, né? Os bagulho que a gente não... Mas eles estão ali. Abaixo do kernel, então, é o rádio, né? Então, basicamente isso que eu quero. É um gerenciador de recursos de uma máquina, de um celular, daquilo que esteja rodando nisso, né? Bom, de mais ideias. Aqui, todo mundo já deve ter baixado o drive para impressora, drive para CD1, drive para qualquer coisa, drive para controle. Eles conhecem intimamente o hardware que eles estão sendo o driver. Então, tipo assim, ah, controle USB. Ele sabe que nesse caráquil, ele pode vibrar, ele pode ter botões assim, assim, assado. Ele tem eixos, ele tem start, select, LED. Então, o driver, um driver bem escrito, conhece intimamente o hardware que ele está provendo acesso, né? Então, cada drive que a gente tem no kernel serve para isso, serve para dar acesso a algo. Então, que serve para dar suporte para que algo rode no Linux, como o modo Windows, como o modo dos sistemas. Então, 70% de todo o código do kernel são drivers, de tudo, como vocês imaginarem. Para acender um LED, para teclados, botão de volume, câmera, USB, mouse, qualquer coisa que vocês engatem ali, tem um driver para isso. Ah, mas o que que são os outros 30%, 35% do kernel, né? De core. Então, o resto é o core do kernel. CPU, pode vir aqui, que faz o boot, CPU, memory management, engenhecimento de memória, power management, engenhecimento de energia, mais um monte de coisa em criptografia. Então, o kernel é, meu, um monstro. O kernel é um monstro gigante, onde partes dele são drivers e o meio é o core, aquilo que mantém o kernel todo rodando, aquilo que é comum do kernel, né? E falando em drivers, né? A gente vem na parte de classes de drivers. Então, aqui a gente pode ver que tem o Linux, digamos, né? E aqui são as classes que ele tem, e aí, então, ele vai se ramificando, né? Então, aqui a gente tem a parte de rede, né? Wires, InfiniBand, aqueles negócios de datacenters e tudo mais. Blocks, que são discos, né? Então, SSD, SCSI, SATA, disquete, XF para disquete. Parece que é tosco, mas não existe a gente que usa ainda. A fita, aquelas fitas para datacenters, que eles não gostam da mente, que legal. Ninguém, ninguém aqui deveria conhecer, mas alguns conhecem, né? É, existe fibra, raid, né? Eles gostam de raid por hardware. E aí, em cima a gente tem, aí vem rádio também, né? Porque o Linux pode ter chip de rádio, pode tocar rádio, né? Isso aqui eu lembro que você tem ideia para rádio, então, também toca rádio. Midi, Mixer, e aí eu vou falar sobre a parte de input, essa parte de cá, né? Sobre teclado, mouse, joystick, touchscreen, a gente esquece disso também, mouse. Então, ó, só um monstro, um monstro gigante, se tu vai pegando um pedacinho, no meio daquilo, se liga com outra coisa e com outra coisa, talvez que o canal, o pessoal fala que é um pouco difícil às vezes, porque tu entra num ponto e ele faz uma chamada de uma função de um outro modo. Aí tu vê ele faz chamada de um outro modo, de outro, de outro, de outro, e aí assim tu vai. Então, é meio difícil para pegar no começo, mas se tiver muita vontade, muita força de vontade, dá para fazer coisas bem, bem legais. E aí, então, as classes são o quê? São basicamente isso. Tem vários drivers, então, eles vão agrupando conforme o propósito de cada driver, né? Como eu disse, de rádio, de input, então, input tem mouse, teclado, serial, então, é basicamente isso. E aí, eles também agrupam para que seja fácil de tu achar onde está aquele driver dentro do código e dentro do próprio Linux, depois que aquele device é descoberto, então, né? Depois eu vou aqui mostrar como que o kernel, o Linux, como que ele agrupa isso tudo depois, né? Então, isso são as classes, são os tipos de driver que tem o kernel como eles são agrupados, né? Só consegue ver, mais ou menos, se é a drive? Meio ruim, né? Aqui, são as classes de darkness, que estão rodando no meu Linux aqui, então, tem bastante. Talvez na máquina, na verdade, vocês tenham outros, se vocês tiverem outros tipos de hardware, né? Aqui no meu, pode vir do net, né? Que são leves de Wi-Fi, internet, como assim. RID, que eu tinha falado antes, né? De uma interface device que eu vou falar depois. BLOCK, que são os discos, né? Disso rígido, HD mesmo. Deve o freq, para trocar a frequência de device, processador, e o onboard, todas as coisas. Então, ó, viu? Grande, 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 grande. Grande. Que complicado, parece. Mas, tem que pegar um pedaço para eu ir entendendo, então, né? Bom, dentro do input aqui, é só uma ideia do que tem de input, né? De novo, da minha máquina. Na máquina lá, vocês podem ter outra coisa. Vocês vão cat lá, o barra sysclassinput, do kernel, que o sys é aquilo que exporta a própria, digamos, como que ele está organizado dentro do kernel, né? Os drives que foram carregados e tudo mais. Você vai ter. Então, aqui, ó, só para a gente ver aquilo que é input. Lead, lead switch, que é o que é a tampa, então, que também gera um evento de input, né? Só para o fato de abrir e fechar. Por isso que ele sabe que ele precisa resumir, precisa suspender, né? Áudio, em geral, né? Vários periféricos de áudio, microfone, headphone e tudo mais. Hotkeys, que são aquelas técnicas de mídia, né? Volumes, mudo, blá, blá, blá. Então, aqui a gente pode ver que tem tudo, né? E aqui, como eu estava com o meu controle USB conectado, também pegou o controle USB, que eu vou usar depois também. É, o meu touchpad, também. Então, aqui a gente vê que é algo enorme mesmo, que cada hardware ali que roda o kernel é realmente muito grande. É muito bom, porque o que é bom, dá para fazer tudo, executar como a gente quer. Às vezes, não as coisas como a gente quer, mas tem alguém que está tentando fazer o que funcione tudo como deveria, né? Bom, input, né? A gente viu lá que depois do input tem várias camadas para trás, né? Declado, mouse, coisa assim. Então, input é a camada base para toda a interação de entrada no kernel. Ou seja, qualquer evento que coloque dados no kernel vem do input, né? Claro, da parte de bloco e tal, mas, tipo, eventos que a gente possa encostar, digamos, né? Que nem o MacriDivision, a MacriDivision não vai encostar para gerar eventos, né? Meio óbvio, né? Então, mouse, declado, force, feedback, que é o quê? Controle de vibrar. Quem teve um play, já brincou com isso aqui, né? Estava brincando no motor. Ledes também. Quem usa Xbox lá no Windows também vê que ele acende os ledezinhos, ou seja, 1, 2, 3 e 4 também. Tablets e touchscreens em geral. Então, isso aqui é tudo relacionado a input do no kernel, né? E também, como é que ele conversa com esses hardware, né? Lá na dificuldade, eu não tive isso, porque vocês também não tiveram, mas existem vários protocolos que englobam cada hardware que a gente usa, né? O Bluetooth é um deles, a gente não faz a mínima ideia como é que ele funciona, como a gente sabe que ele funciona, então o kernel tem implementado isso. O USB é um negócio gigante, tem várias especificações, o kernel tem todas elas implementadas para cada tipo de device. vídeo, vaca de rede USB, câmera USB, controle USB, cada um deles é um protocolo diferente, muito bom de novo. E 2C, touchpad em função, RMI, PS2 ainda é usado, se alguém aqui lembra do desktop antigo. O meu Note, o touch dele é PS2, o que vocês também vão ser, a gente acha que isso está morto, a gente acha que isso está enterrado, e fedeando, mas não, isso existe, o nosso notebook sempre é tosco, né? Mas, é o que a gente tem, né? Bom, e aí, né, a gente viu kernel, drivers, input, e agora a gente chega no RIG, né, que é Human Interface Devices, ou seja, é tudo aquilo que a gente encosta a mão, né? Tudo aquilo que a gente pode encostar. Então, isso entra no RIG, então, mouse, teclado, isso tudo fica embaixo do RIG, dentro do kernel. Então, ele usa as bases do input, então, o RIG detecta que chegou um novo device, aí ele vai lá e cria um input, cria um novo device lá pra mim, aí ele vai lá no barra 10, barra input, cria algo lá, basicamente isso. Claro, tem as coisas por trás, mas basicamente ele faz isso. Então, tudo aquilo que é de entrada e saída é o RIG, que acaba mapeando junto com o input, a partir de antes também, depois eu vou mostrar. Exemplo de RIG, né? O Dragon Rise, que é esse meu motor de R$30, USB. O motor de Play 3, Play 4, mais caro que o meu, né? Então, também tem driver pra isso. Nintendo Wii, também tem drivers interno. E a gente pode também usar motor de infra-heading, sabe? Porque, no canal da TV, eu quero que o kernel receba comandos, dá pra fazer. Dá pra aplicar também. Não dá pra ser feito, só a gente tem tempo pra fazer. Então, o kernel pega eventos, né? Como que ele pega esses eventos e pra que ele pega? Bom, eu vou ter um exemplo clássico de emuladores. Sabe quando a gente vai lá e daí mapeia? Ah, o L1 é o botão X, o Start é o botão Y. Eventos. É assim que ele pega. Então, cada um, cada device de RIG contém um outro arquivo de eventos, que daí tu pode ler eles e pode fazer algo quando chega eventos novos nele. Então, aí, como eu já disse, eles podem ser lidos e os emuladores conseguem pegar esses eventos e, então, fazer algo útil com eles, né? Só vou mostrar um exemplinho aqui. Tem o ZSNES aqui. O ZSNES. É um emulador de escuro inteiro, cada um, eu acho que já deve ter brincado alguma vez na vida. Nossa, os alunos. Nossa, que classicão, né? E aqui tem, ele pegou o teclado e aqui pede. Se eu der um set keys, ele vai abrir pra mim digitar quais os botões que eu quero, né? Cima, baixo, direita, esquerda, Start, Select. Ele tá mudando aqui, né? Vocês estão vendo? Então, ele tá lendo eventos que eu tô apertando no controle. Agora, começa a fazer um componente de sentido do que eu tô dizendo, né? Então, deixa eu voltar lá. Então, aí eu botei o Mario aqui só pra não ser um dia de muitos e pra não ser uma surpresa de público. Então, e aí, então, existe um cara chamado YouInput. E eu acho que é a grande sacada do Gap3S Live que a gente pode fazer aqui. A gente pode criar devices virtuais. Qualquer coisa pode ser um controle. Qualquer coisa pode gerar eventos. Você pode pegar o teu Android e fazer uma aplicação que envia eventos pro Kern, por exemplo. Manda via socket, né? Faz o socketzinho aqui e lá, manda a coisa e aí o Kern executa. Como se fosse alguém apertando ali na hora. Então, ele permite que a gente crie, ele permite com que a gente manipule o subsystem de input do Kern com o modo usuário. Então, faz o software que cria um device virtual lá. Como já falei aqui. Então, a gente pode gerar eventos como se fosse teclado. Como se fosse qualquer coisa. E aí, existe a LibEvDev, que é algo que encapsula isso tudo pra gente deixar de um jeito mais fácil de escrever o mesmo código. Eu, fazendo código direto com o YouInput, deu 30 linhas, só pra mim mandar um espaço. E com o LibEvDev, deu 15 linhas. De 35, 15. Depois eu não mostro. Então, LibEvDev é legal a gente usar. E quem usa ele, né? Quem usa Linux aí, já ouviu falar em Waylon. Waylon usa essa LibEvDev pra acabar fazendo as trocas de input entre o teclado, o mouse e o screen com os nossos programas rodando lá. Então, o que a gente consegue fazer com isso tudo, né? A gente consegue render, então, render eventos, force feedback, que é o que é fazer o motor de tremer, criar devices virtuais. E eu tava brincando fazendo várias coisas, né? Eu tava rindo aqui antes, que eu comecei a ver sobre input quando alguém entrava no quarto em que eu tava vendo filme. Então, você aperta lá no espaço, para o filme. Por quê? Aperta lá no espaço. E é chato. Quando no filme alguém entrar pra falar sobre outras coisas. A ideia é que eu tinha, como não ser mexerado com web, fazer uma paginazinha web no meu desktop. E aí, acessar essa página do meu celular, fazer botõezinhos, que não sei como é que fala isso. Acho que é input, né? E aí, cada vez que eu clicasse ali, eu iria, então, mandar um socket pro outro lado. E, às vezes, aperta no espaço pra mim, que alguém tá mexendo sabe. Não deu tempo de eu fazer isso, porque você vê outras coisas e é bem difícil de pegar isso tudo, mas eu vou fazer o dia ainda. E eu vou pedir ajuda pra alguém fazer uma currícula Android pra mim. Eu não sei como é isso. Bom, então, eu vou mostrar aqui, basicamente, acho que uma das partes que eu mais achei legal, que eu tive a ideia de fazer nessa palestra, é eu trocar slides com o meu controle, né? Então, é bem fácil, é bem doce, é bem doce, pra pensar como é que eu corto. Não vou me estender muito, porque, como eu disse, às vezes o pessoal não gosta de ver muito o código. Tem alguns códigos aqui. Então, aqui eu basicamente faço o quê? Esse aqui é o código que faz a gente enviar eventos do controle pro... Pra mim, trocar slides, né? Então, basicamente, aqui eu pego o device, né? Aqui tem um loop aqui, que eu faço, eu busco lá no meu sistema, se eu tenho algum joystick, né? Eu faço um loop aqui e tudo mais. Esse aqui foi bem chato, porque tem documentação, mas não é tão claro assim. Por isso, eu botei bastante comentário, pra mim entender depois o que eu fiz desse jeito. E aí, aqui eu explico um pouquinho como é que é organizado, né? Tem um input, um imit e um joystick, né? Um JS aqui, é 0, 1, 2, 3, esse X aqui é um número qualquer, né? E aí, aqui embaixo, se eu abrir esse cara, e se ele abrisse certinho e tal, então eu tenho um device, e aí eu printo aqui o vendor e o load, né? Quem é o fabricante. Bom, com isso feito, aqui embaixo eu crio um novo device, né? Um novo virtual device. Ó, e o input create device, então aqui, quando eu chego nessa parte aqui, eu já tenho um input mapper, que é um novo device, um novo device sempre igual. E aqui, e aqui é o que tem a mágica, eu dou um reach event, né? Eu checo alguns eventos aqui. Se eu tiver esse meu input aqui, ele fica dando eventos de Z, como se fosse um outro eixo, como se fosse eu apertando aqui. Mas eu não faço isso, não sei por que ele está printando isso. Quando eu corro com o continue, eu não me importo com esses eventos. Claro, eu tenho que ver por que isso acontece, mas por hora tá bom, né? E aí, aqui embaixo, eu passo o quê? Se for um evento de direita e esquerda, que é a absoluta, que ele chama, né? Dá pra ver aí atrás? Então, aí eu pego e vejo assim, ó, se for X, né? Se for X, Y, né? Se for X, aí eu vejo, se for 0 ou 2, 5, 5, né? Se for 0, é esquerda. Se for 2, 5, 5, é direito. Ok, então eu mando 4 eventos aqui. Claro, eu mando esses eventos aqui pra aquele meu device virtual criado aqui em cima, né? Ó, view, cavar, create, né? Pra esse cara aqui. Então, aqui eu crio, esse meu, ah, o Crio Input Limit, né? E aí, aqui embaixo, eu mando eventos pra ele. Opa, peraí. Peraí, peraí, peraí. Então, aí, aqui eu mando um key event, né? Um sim, um outro event e um outro sim. O que que é isso, né? Então, aqui eu mando um evento detector, de keypress, né? Aqui eu digo se é left ou right, por isso que eu tenho esse meu key aqui. E aqui um, ou seja, ele apertou o botão. Basicamente isso. Aí, aqui embaixo eu tenho um report, que é o quê? Tem um synchronize, que é assim, ó. Envia esse cara pra que a tela leia ele, né? Então, assim, ó. Aperna. O cara apertou lá. E aí embaixo eu tenho aqui, key release, zero. Ou seja, era como se ele fizesse aqui. Embaixo, reporta de novo. Então, dessa forma, cada vez que eu faço isso aqui, era como se eu apertasse direita e esquerda aqui. Mesma coisa. Não muda nada. Pro Linux é a mesma coisa. Então, aqui a gente pode ver quanta coisa que ele pode fazer. Ah, eu quero fazer um joguinho usando o Pygame, por exemplo. Posso fazer usando o controle. Creio que já deve ter índices que fazem isso, toda essa parte que eu estou fazendo aqui. Mas como eu queria ver como é que tudo funcionava, escrevi em código pra ver como é que funcionava. E aí, falando sobre drivers, né? Eu falei sobre force feedback, que é o quê? Fazer o controle tremendo. Vibrar. Tremendo tudo. Então, se a gente fizer um Gmesg aqui. Deixa eu pegar o código Dragonrise aqui. O controle que eu tenho lá. Ele tem um input e um event aqui. A gente vê aqui, Dragonrise, input, blá blá blá. Conseguem ver aqui. Input e event. Baseado nisso aqui, a gente pode ir no barra sys, class, classes, input. Está tudo lá. Deixa eu estudar uma aliança aqui. Só vocês verem. Esses aqui são todos links comigo, não é? Não entendo muito, se não me engano. Mas, olha, são events do 1 até o 15 ali e... Basicamente, inputs e events, né? Essas aqui são tudo links, links simbólicos. A gente pode ver. Opa! São tudo links simbólicos, porque o kernel fica fazendo referência dentro dele mesmo. A gente pode ver que é o PCI, o SP, coisas que a gente não se importa agora, né? Mas, é tudo links aqui dentro, né? A gente simbólico não quer. Então, ficou um pouco melhor agora? Ok. É? Ok, bom. Se bem que o Jesus ficou uma boa... Fala. Imagina que tá agora. Então, aí eu vou entrar dentro desse input 20, que era o device que ele tinha mostrado lá pra mim, né? Então, input, blá, 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 dragonrise, joyseek, es, input 20. Então, a gente vai dar um input 20. Aqui dentro tem várias informações novas pra gente. Tem, inclusive, um i25 ali. Se a gente for dentro do barra dev, que é quem ouça livro sabe que aqui tem todos os devices, disco, tela, tudo sabe que lá estão os devices do kernel. Lá tem um i25 lá. O que que é esse cara? Vamos fazer um teste aqui. Existe um cara chamado FF-Test, o kernel, que eu preciso usar como sudo, porque ele vai acessar o driver. É o quê? Force Feedback Test. Quando eu aperto o zero aqui, a gente vai ver que ele tem um evento aqui, né? Periódico, sistema ideal, zero. Escutem. Controle 30. Ele acessa o driver e força Feedback. Deveu o controle. Pô, mas ele é muito forte, né? Bom, ele tem outros eventos aqui, tem um que é mais fraco. É, tá tremendo bem fraco aqui. Deixa eu botar no cima. Estão ouvindo aí o trato que ele é que eu estou aqui. Dá para fazer massagem, se você ficar brincando assim. Não, isso aí tem no driver lá. Tem no driver, vem cá. Eu vi lá que o código que ele faz vibrar, ele faz vários centavos, tipo, duração, máximo, mínimo. E são os 20 campos, assim, para cada um desses modos aqui, ó. Modo zero até o modo cinco, aqui ele tem o zero, o quatro e o cinco. Muito chato para mim, isso que ele não pode me dizer. Eu achei muito chato. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu uso esse FF test, já está bom o bastante, né? Então, aqui tem Dragon Rise Player, né? Para ele enviar os eventos. Então, isso aqui é tudo feito chamado de sistema. A gente pode mandar ele vibrar, então. Mas, o FF test, ele liste, então, todos os argumentos que você pode passar para o dispositivo. Lista os capabilities, lá na verdade, né? Aqui ele tem esses tipos aqui. Então, cada um driver expõe aqueles que ele tem implementado, né? Nesse caso aqui, porque isso aqui é só para force feedback, né? Só para vibrar, digamos, né? Mas, aqui tem outros testes aqui. Tem o... Existem várias... Acho que é o EVMU. Ah, caramba, ah... Ó, escolha um device, né? Vou pegar o zero aqui. Eu acho que... Peraí, acho que preciso usar aqui um sub. Ó, EVMU aqui, aqui ele pega tudo aquilo que tu digitava. Vocês estão vendo esse input mapper aqui? Ou não? Ah, está bem pequeno, deixa eu ver. Agora sim. Ah, opa! Então, você que vê esse input mapper aqui, o que que é? É aquele meu código lá atrás que criou aquele device virtual. Então, ele também aqui, ele é instado como um input device, como se fosse um controle. Então, a gente pode ver ele aqui e o meu controle logo aqui em cima. Porque ele também tem eventos associados a ele. Entenderam? Eu criei um outro device virtual que ele também tem eventos que a tela, digamos, né? O Shorley ou o Weyland, o nosso servidor de app, ele vai ler isso quando a gente fizer. Então, quando eu aperto aqui, ele lê esse evento e injeta no outro. É basicamente como se fosse um pipe, né? Entra de um lado e sai do outro. Então, é um erro, né? Então, aí aqui, Marco, a gente pode pegar, digamos, ah, o Dragon Rise, qual é a altura dele? Cinco? Ó, evento de Z. Lembra que eu tinha dito antes que ele fica sempre reportando Z? Não sei por que, desculpa, mas se eu ficar apertando aqui, ele fica uma cara doida. Hã? Pode ser do rádio? Pode, pode ser do rádio. Eu acho que é do rádio. Mas se eu ficar aqui, pode ser que está travando o... Pode ser que está travado. Só que eu estou puxado. Não tive tempo. Não, não, acho que sim. Não tive tempo. É que é muita coisa. Não, é só puxar assim agora. É, eu acho que é bruxaria. Ó, tá vendo que ele fica lento dos eventos. Então, no Kern, não, não quer. Mas existem várias dessas aplicações para teste. Então, ah, quero ver se o meu touchpad está funcionando ou não. EVMU record. Ah, quero ver se vai o force feedback, FFTS. E tem vários outros, tá? É só brincar lá. Tem bastante coisa nova para ver. Então, como eu disse, aqui está o driver, né? Aqui a gente vê o Dragon Rise e tudo mais aqui. A tabela dele. E aí, lá atrás eu tinha dito, ó. Deixa eu rodar ele de novo aqui. Ele mostra informações sobre esse meu device, né? O event que ele está. E aqui tem Vendor ID e Product ID. São vocês também desse 6 aqui, né? O que é esse 6 aqui, lá do driver, é o Vendor ID que ele usa. Então, cada vez que tiver algum card com Vendor ID 6, é esse driver que vai ser carregado para controlar esse meu hardware, né? Está vendo aqui que aqui tem hexa, né? Mas lá eu preenco como int, então ele mostra só o 6 aqui. Bom, deixa eu ver o que mais eu tinha aqui. Eu já mostrei outra parte, né? Ah, eu criei uns outros pontos aqui. Eu tenho lá, eu tinha vários pontos aqui que eu vi durante essa semana. Ah, aqui tem... Aí, com isso, a gente pode fazer várias queries, digamos, nesses nossos devices, né? Ah, aqui, ó. Deixa eu pegar o Event Info. Tá, vamos passar um débito aí, né? Então, acho que era 5 lá que ele tinha visto, né? Ele tem 5. Ó, ele mostra algumas properties desse meu device. Ah, como é que funciona esse query? Chamado de sistema. Aí, agora aqui, tem que ir lá e ler os headers do kernel, para ver como que ele é feito, né? Basicamente, ele dá um open e ficar executando aí o CTL, que é o quê? É a chamada, digamos, que tu executa e que ele chama o driver para que seja retornado algumas informações ou então que seja setado algumas informações. Por exemplo, lá, eu tenho um driver de rádio, né? Eu quero subir o volume, aí o CTL. Só que aí, aqui, eu seto um valor. Aqui, ó, aqui eu tenho um ponteiro de chá, né? Que aqui ele vai popular esse cara e ele, então, devolve elas. Quando eu seto alguma coisa, eu, então, já mando algo populado para aí e ele seta no hardware, aquilo que eu mandei ele, de fato, fazer, né? Aqui eu tenho outros helperzinhos aqui, ó. Vamos ver o de read aqui. Read Device Info. Se eu for lá no dev, ele vai ter um read 0, que é o meu controle aqui. Se eu plugar um outro mouse USB, ele vai criar um outro read device. Quer ver? Vou clicar aqui. Agora, ele vai ter read 0 e read 1. Vamos dar um read info. Peraí, preciso dar sub, porque ele está acessando o driver. Ó, raw device, dragon rise no meu read 0. Se eu for read 1, USB optical mouse. Então, isso aqui tudo é feito queries no kernel e no U10, e o que mais, para pegar esses atributos. Ah, como que o kernel entende isso tudo, né? Como que ele pega isso tudo? Pelo U10. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Ó, eu vou deixar esse U10 monitor rodando aqui, né? Ó, agora eu vou plugar o mouse USB. Olha só o que ele vai mostrar. Dá para ver bem aí? Então, o kernel, aqui é você kernel, não sei o que ele está acordando, mas aqui é kernel e aqui embaixo é para ser U10. É U10, tipo, você deve. Então, aqui a gente vê que ele é um novo device USB. Passa os caminhos aqui, isso aqui é os numbers, né? Product ID e tudo mais. Ó, ele cria um read. Desse read ele cria um input e desse input ele cria um mouse mesmo. Um mouse device. E aqui ele cria um event. Até aqui é o kernel, né? E daí ele cria um read drop, ou seja, human interface device drop. E aqui embaixo é como o próprio Udev, ele vê isso, digamos, né? E as mesmas coisas que o kernel manda. Então, isso aqui é como a gente vê como que ele pega nos eventos do kernel, quando ele descobre algo e manda para frente para que isso fique possível ser acessado pelo user space. Ah, mas existem muitos drivers, muitos radars? Existe. Existe esse user browser aqui. Cada uma linha dessa aqui é um device, ou é um vindo, ou é uma entrada do kernel, que está a gente gerenciar, que está ali pronto para ele gerenciar. Enquanto o código escrito para poder rodar esse negócio todo, né? Então, quando dá um para o outro, tem um calma. Muita gente trabalhando em cima disso, né? Ah, como é que funciona o read lá? Ah, mas aquilo ali que tu construiu para mim, será que é esse meu, será que é o SB e tudo mais? Ah, vamos ver. Ah, tá. Então, eu estou com o controle, mas aqui tem o mouse. Aqui, ó, read drop, input, embaixo do input tem o limit e tem o mouse. Lembra quando... Ah, peraí, deixa eu fazer um teste aqui. Deixa eu botar, acho que ele vai pegar, acho que... Aqui, ó, legal, ele já pegou, quando eu botei o meu controle. Aqui embaixo eu tenho um ID, deixa eu pegar aqui. Vou achar agora, será... Ah, não vou achar o que eu vou mostrar. Tudo bem. Ok. Então, aqui a gente vê todas as informações sobre o hardware, né? Como eu tinha mostrado antes, então, tem várias formas de poder mostrar isso aqui, né? Quero expor isso tudo para o e-userspace, então, qualquer pode ir lá e ver, né? Ah, deixa eu ver esse aqui também, deixa eu fechar. Bom, falando sobre isso tudo, né? Tem bastante coisa para ser lido. Realmente, é bastante assunto para falar só numa palestra. Eu tentei ser bem prático, mostrei bastante o código, mas eu achei que ficou mais prático, essa forma de estar funcionando, né? Ah, outra coisa que eu esqueci, mas lembrei agora. Deixa eu ver se eu tenho aqui o código. Não tem. Dá para a gente também mexer lá no mouse, tipo, a gente fica fazendo para o lado e a seta do mouse ficar com nenhuma dúvida aqui mexendo assim, ó. É código, dá para a gente ficar brincando e ficar mexendo no mouse. Dá para trollar os amigos, né? Dá para trollar os amigos. Tipo assim, é inútil? Até onde eu vi utilidade, sim, você tem um perigo de bastante jogo, mas depois eu devo fazer isso, né? Ou só para trollar os amigos, os amigos já tem um pezinho. Tem, tem aquele robozinho de automação que faz teste e eles movem o mouse e mexem no teclado como se fosse uma pessoa. Tu vai lá e faz os movimentos, grava e depois manda ele executar e fica testando em cima do que tu fez. Ah, eu vi que o cara lá da Red Hat, o Peter Hunter, ele testa 94%, acho que ele disse das coisas que ele testa hoje em dia, e o driver testa usando esse input, que ele manda eventos e pega para ver se os drivers estão funcionando corretos. Então, tem utilidade. Eu acho que fizeram isso também para ser feito teste de hardware, né? Mas também dá para brincar, mas eu não tenho código aqui, então. Foi mal, pessoal. Não deu tempo de pagar o boleto. Não deu tempo de fazer isso, né? Eu também tinha outra ideia de ficar injetando eventos e vou dar um Mario para fazer um Mario ficar pulando sozinho, que eu tenho um doido, assim, então não deu tempo de fazer também. Mas vai estar lá no meu GitHub, vou tentar botar lá, se alguém quiser ver, eu vou te botar no inicial. Então, basicamente aqui eu botei os links de documentação sobre read, input, lib udev, que é aquilo que eu tinha usado para mim achar o meu controle, né? lib evdev, que é aquilo para deixar o input mais simples. Eu sei que é muito bom, né? Mas vocês vão olhar lá no slide depois que está mais simples lá. Bom, e o input, vamos iniciar para ele como brincar. Basicamente, bastante código que eu tenho aqui. Eu peguei de exemplo pronto e aquilo que não estava funcionando, eu fui olhando o kernel lá no header, né? De cedo, o kernel, para ver o que tinha de novo lá, e aí de fecheiro. Mas já tem bastante código que eu estou na web, né? Já dá para brincar. E aqui embaixo, sobre como fazer, e aqui é o meu código, né? Se você quiser olhar depois, tem outras coisas lá também, dá para brincar. Bom, acho que eu falei demais, porque eu tenho que ir para você, porque eu não tenho modos, né? Então, podem perguntar, sem estresse. Marcos, ali nas questões do drivers, existe algum tipo, por exemplo, eu sou um vendor, eu quero criar um device. Existe, tipo, algum tipo de template, ou o tape, eu nem pretendo, para você colocar no kernel todo? Então, tudo, o kernel, o que quer? A parte de input, né? Ah, eu quero fazer um driver novo. Então, tu vai lá e diz assim, ah, quando o user fizer algum evento de input, ele vai estar fazendo isso, isso, isso aqui, digamos, né? E aí, tu vai implementando as capabilities do teu hardware, né? Por exemplo, o kernel, ele não aplica políticas, ele aplica mecanismos. Então, tu não vai dizer assim, ah, o cara só pode fazer isso, se ele fizer aquilo. Ele vai, então, dizer assim, ah, o cara vai fazer isso, aquilo, aquilo, mais aquilo. O kernel expõe para o user, para o teu software, aquilo que ele pode usar. Então, no caso, ele é, ah, tu ligar os outros, o cara quer fazer um controle com 25 motores. Vai ficar tremendo, por alguma razão. Um massageador, um massageador. Então, aí ele vai ter que, sei lá, quando o cara der um FF test, ele vai ter que gerar os 25. Então, o driver é o quê? Ele serve para, claro, quando o teu software mandar ele fazer algo, ele vai lá no hardware e serve, faz isso. O driver, ele é o cara que conhece o hardware. Então, o teu software vai chamar o driver e o driver é que vai fazer tudo girar. Ele vai setar o pino I2T, que vai escrever um lá no pino X e aí isso aqui vai ficar o parque. Basicamente isso, então, lá, tu vai ter read, vai ter input, vai ter várias camadas que ele vai ter que ligar, né? Para que quando engatar ali, ele pegue o vendor e o product e carregue o teu driver. Que nem antes ali, né? Tu viu? Product 6. Lá no drive já tinha 6. Então, lá no drive, tu vai ter que botar o product e o vendor também, porque o kernel carrega enquanto for usar. Sim. E, na mesma forma, esse drive é genérico, tudo que tu colocou agora, o USB mouse ali é genérico. É, existe um read genérico lá. Tipo assim, ó. Quer ver? É bem engraçado até porque é bem tosca dessa forma, ele tem a read genérico. E qual é o table dele? Bus N, group generic N, read ID N, value product N, ou seja, qualquer coisa. Então, se ele não faz match com nenhum, usa o outro. Um outro exemplo disso é que, às vezes, eu estou mandando um patch para esquema de touchpad. Lá tem esse, ah, o meu Dell tem um touchpad, multi-touch, que acende luz, que faz café, mas ele está sendo reconhecido como um PS2 simples. Que é o quê? Que é o quê? XY, né? Não faz nada. Não tem scroll, nem nada. Aí tu vê que, às vezes, falta um novo device ID lá no drive, de uma marca recente. Tu põe lá, aí ele já pega e já carrega todas as capabilidades. Isso na parte de touch, né? Que é a input, mas é outra parte. De novo, é tudo muito grande. Então, é input, mas é input de hardware, né? Mas é basicamente isso que é feito. Então, basicamente, é um table ou outra, se não encontrar o grado específico daquele, daquele genérico, para conseguir usar tudo. Tipo, funciona naquelas, né? Mas daí, tipo assim, é o hardware que não tem suporte ainda, né? Está subutilizado, não é? Está subutilizado, é. No caso dele, ele fala assim, porra, eu tenho um scroll aqui, mas eu não consigo usar. Por quê? Porque está com o PS2, né? Acontece. O meu touch, quando eu comprei o note, ele nem funcionava, ele nem dava sinal de vida. Aí, eu mandei um patch lá, que ele tinha esquema de... ele era multiplexado, ele tinha vários canais na mesma controladora. Ele tinha que mandar lá, no months, não sei o quê, aí ele entende. Basicamente isso. O problema do benefício é a questão da parte dele, né? Mas daí, uma matéria da NVIDIA, por mais que tenha um maior recurso, mas se o Drive nos vê esse ponto aqui, o NVIDIA vai ser... É, esse é o grande problema dos jogos anônimos hoje, né? Tem a aceleração 3D para o Drive Open Source da NVIDIA, né? Então, tu roda lá na placa Intel, 35 FPS. Eu vou botar na minha GeForce, cacetada lá, de 1GB, 15 FPS. Por quê? A aceleração 3D, porque isso precisa que a NVIDIA solte um binário assinado, um firmware... Não sou das placas de vídeo, mas eu sei que precisa disso, já estão antes pedindo para que a empresa faça e não fizeram ainda. A AMD está fazendo um bom trabalho até, porque eles estão agora mandando bastante patch para o MESA, então eles estão com o OPGL 4.5. Então, eu estou até pensando no próximo ano de comprar uma placa AMD, porque roda nos jogos mais recentes, né? Ah, sei lá, não sou um jogador, mas os jogos recentes, o Tomb Raider, esses... Ah, quais são os jogos? Minecraft? Não, não, mas para Linux, no caso, né? Tem aquele jogo Deus Ex, que sai agora, tem graça, tudo. Esse é o jogo? Esse é o jogo roda. Roda, roda no meu, eu acho, porque eu não faço, mas logo com a placa Intel roda uma coisinha outra, mas roda, roda choreada, assim. E eu tenho o GeForce Optimus aqui, não dá para usar. Então, vamos fazer uma plaquinha, porque a NVIDIA... NVIDIA DO GOOD. Hã? NVIDIA DO GOOD. É, mas... Não, já deu sem usar, né? Não, não preciso jogar. Mas eu vou usar. Vou lembrar. Aquilo que você falou, de você botar o GeForce para controlar, para trabalhar mais, por exemplo, para controlar, para experimentar, e o... É porque assim, ó... É, é porque assim, e o Input é quem cria esse teu device virtual, certo? Aí, o que que eu faço? Eu uso aquele EVDEV para mim, então, pegar os eventos desse meu input, né? Nesse meu input, né? Que eu gero inputs aqui, e ele pega esse evento e lê, né? Ah, o que que é direita, esquerda? E ele então injeta no outro cara. E o outro cara, eu tenho lá, ele só vai acertar direita e esquerda. Entendeu? Quando eu crio lá... Então, na verdade, se tu for ver ele, eu tenho um sleep de um segundo. A famosa list, ou foot, no caso, né? Que é o que há. Em um segundo vai ser o tempo que o meu window manager, né? Ou o meu screen, ele vai então levar para ele ler esse novo device, que ele vai aceitar inputs, né? Porque isso aqui é o que, né? É a tela, né? E aí ele fica pegando eventos, né? Espera aí. Então, ele fica lendo eventos que vão lá para a tela. Então, por isso que lá a gente vê que ele tem vários devices e ele fica escutando todos eles, entre aspas, para ver se tem algum evento ou algum evento que ele pode ver e pode fazer algo com isso, né? Então, aqui eu pego... Eu dou um next event, né? Isso é no meu joystick, quando eu aperto. E aqui embaixo eu dou um right event no meu virtual device, né? Isso aqui é o bloco, digamos, que faz tudo, né? Aqui se mantém um do, um do while. Isso aqui é o cara que injeta os eventos. Então, aqui é o keypress, keyrelease. Basicamente isso. Ah, tem outra coisa também que eu fiz. Eu esqueci de umas telas, não sabia que tinha esquecido alguma coisa. Eu tenho... Vou botar um videozinho qualquer, eu tenho um filme aqui. Só para dizer, como eu disse antes, que eu ia tentar fazer eventos, né? Apertar no espaço, né? Tem um filmezinho aqui, uma animação. Deixa eu botar aqui qualquer coisa. Aí eu consigo... E o input caber aqui, eu espero 5 segundos e eu então emito um elemento de espaço. Ele vai parar o vídeo. Não parou o vídeo. Deveria parar o vídeo. Alguma coisa tem que dar problema, né? Deixa eu ver aqui. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Deixa eu parar aqui. É para funcionar. Pera aí. Eu vou compilar de novo. Eu vou rodar de novo. Vamos ver se ele vai dar play agora. Deu play. Viu que deu play sem botar a mão? Agora ele vai parar sem eu botar a mão. E ver se parece que é só. Ah! Mestre. É. Então mostra a gente o que que é. De novo. Só que aqui é mais simples que o código de antes. Aqui, ó. Aqui eu uso aquele U input direto, que é mais chato. Tá vendo? Faz open. Aí o CTL seta o evento. Seta o espaço. Faz isso. Faz aquilo. Muito chato. Por isso que eu uso aquele libvd. Eu espero cinco segundos aqui. Eu emito dois eventos. Não sei se vocês conseguem ver. Dois eventos de key space. Key press. Key release. E lá em cima. Depois de cada evento. Eu dou um sim. Eu faço o synchronize. Que é para saber quando ele apertou. E quando ele pode apertar. Não sei se matou a tua dúvida. Sim. Só para o meu nome. É. Seria um. Só que ele conhece um libvd. Para colocar textos. E aí. Uma limitação desse tipo. Não é? Não. Não tem nada a ver. Ali é processamento de linguagem natural aí. É. Mas aí. Dali tu pode. Tipo assim. Ah. Abre o programa tal. Aí ele pode enviar eventos. Ele pode dizer assim. Ah. Mario. Pula. Aí emite um evento. Key press. Mas essa parte. De entender isso. Não. Por exemplo. O Google. Ele abre. O navegador. Mas aí ele enviar. Um evento. É um evento. Mas não é. De input. No caso. Ele faz uma syscall. Ele faz um exec. Ah. Esse fundo é o Google aí. Então. Acho que é isso. Eu acho que é muito. Sim. Vai ser o grave. Mas aí. Não tem nada a ver com. Ah. Entendi. 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 Não sei. Eu creio que. Ele use o alça. Para ele ler o áudio. O alça. No. Sound. Architect. A draga do livro. Tem como ver isso aí. Tem o microfone. Mas aí. Não é input. De uma interface device. Né. O Pedro está mostrando. Mas sim. Ele deve fazer um. Alça. Record lá. E aí. Depois. Ele manda isso lá. Para a nuvem. Deputifica isso aí. Ver qual é o comando. Volta. E executa local. Não é o teu Android. Né. O meu Android. De 300 reais. Que vai liquidificar. Aquilo que eu falei. Em dois segundos. Ele manda isso para frente. Com certeza. Com certeza. Agora. Não sei. Você escolheu meu celular. Que é o meu. Celular o que? Quase as 15 anos. Eu estou velho. Celular o que? Baby. Da Samsung. Ele já tinha remuncimento de botas. E você já conseguia gravar. Então. Você não é um pouco crítico. Você nem necessariamente. Porque você tem uma nuvem. Para conseguir encontrar. Uma identificação de botas. Mas era. Mas era decente né? Sim. É. Eu tinha os que eu disse. Se caso. Não queria isso. Se o YouTube. Baby. Você iria fazer. Imagina um Android. De 300 pila de hoje. Não é? Android hoje. Faz de tudo né? Não tem mais Android. Malabares. Joga a bola. Faz embateadinha. Canta a menina do Vasco. Não tem dúvidas. Mais alguma dúvida que só? Pode perguntar. Sem dúvidas. Não. É isso. É isso. É isso. Bom. Tem uns contatos aqui. Se alguém quiser mandar e-mail. Se alguém achou ruim. Se alguém achou bom. Se tiver alguma dúvida. Tem meu e-mail. No Twitter. E meu GitHub. Eu geralmente coloco. Pode quer lá. Coloco coisa minha. Tipo. Função faz tal coisa. Não quero. Coloco anotações lá. Tem um. Um. Um outro software que eu fiz. No ano. Aí no meu TCC. Que é sobre rádio. Que liga rádio. Busca próxima estação. Faz café. Faz um monte de coisinha legal. E o GitHub lá. É meu Twitter. Para quem quiser ver. Bom. Era isso então. Obrigado pessoal. Aplausos. 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 Aplausos.